Estamos aqui no Panteão em Roma, um cara tocando a música do Il Padrino, que é o poderoso chefão. Tem obras aqui no Panteão. Engraçado, todas as práticas aqui são belíssimas. Espera aí. Aqui tem muitas praças com obelisco, com os caracteres egípcios. Ah, está mais frio, não dá para ver. Muita gente aqui hoje, restaurante cheio de turistas. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Obrigado.